Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil. Amigos do Teodoro 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 e Sampaio 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 Hoje até tinha muita gente, então não podia vir com ele. Mas o Cordeiro é nosso amigo e irmão. Quando a gente precisa da lancha, ele tá sempre junto pra gente. Graças a você, Cordeiro! Vamos trazer o Teodoro e Sampaio pra cantar moda nova. Amor de Batucada. Luiz Rosa e do Teodoro. Segura que a moda é boa. Amigos do Teodoro e Sampaio Amigos do Teodoro e Sampaio Amigos do Teodoro e Sampaio De solidão, de solidão, solidão Tempestade balançou a estrutura do meu porto seguro O que era belo, tudo colorido, ficou no escuro Esse amor de carnaval, quatro dias de amor No corpo ficou o perfume, meu coração marca de dor Esse amor de batucada, bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz, marcas de amor na minha história A saudade no meu peito virou tempestade de paixão Eu já chorei um rio correndo pro mar De solidão, de solidão, solidão Tempestade balançou a estrutura do meu porto seguro O que era belo, tudo colorido, ficou no escuro Esse amor de carnaval, quatro dias de amor No corpo ficou o perfume, meu coração marca de dor Esse amor de batucada, bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz, marcas de amor na minha história Esse amor de carnaval, quatro dias de amor No corpo ficou o perfume, meu coração marca de dor Esse amor de batucada, bate, bate, vai embora Na pele ficou cicatriz, marcas de amor na minha história Uma coisa você aí de casa tem que concordar comigo É muito bom ir na Havan E não tem como a gente não gostar de uma loja Tão linda, organizada, com tanta variedade de produtos Não é verdade? Havan já está com mais de 140 lojas em todo o Brasil E quer cada vez mais estar perto de você E quem tem o cartão Havan tem muitas vantagens E condições especiais para parcelarem até 10 vezes Sem entradas e sem juros Não paga taxa de adesão e nem anuidade É muito bom comprar na Havan Olha, roda aí o VT e vamos conferir as ofertas da semana Havan liquida tudo Estou falando com o melhor produto que a gente indica para todo o Brasil Para o diabetes O cara que é diabetes tem que usar esse produto aqui Gricoervas Olha, vai nivelar realmente a sua diabetes Você vai ficar satisfeito E o João Geraldo, mais uma vez comigo aqui Para falar desse produto Da Botanic Brasil É isso aí, Teodoro Parabéns Botanic Brasil É isso aí Obrigado Teodoro Obrigado a todo esse Brasil que consome o nosso produto Que indica o nosso produto Teodoro, na história da Botanic Nós nunca tivemos tanta indicação Num produto como nós temos no nosso Gricoervas E olha, muitos glicêmicos pediram para a gente No Instagram, no telefone, no 0800 Para que a gente lançasse uma loção Certo? Para combater o que? Para combater a pele ressecada de quem tem o diabetes Que não é mole, né Teodoro? Quer ver? Vamos pôr um pouquinho aqui Pôr um pouquinho aqui Pôr um pouquinho aqui Nós que sofremos com esse mal O que acontece? Você vai passar a loção E a sua pele ressecada vai ficar uma maravilha, tranquila Você passa duas vezes por dia É suficiente para que você trate esse problema da pele ressecada O nosso produto aqui O Gricoervas com a nova fórmula Que vai o feijão branco Sabe por que não? Tem um negócio lá no feijão branco que chama Faziolamina Ele reduz a absorção do carboidrato no seu intestino Você come macarrão, você come pão Quem que não gosta de comer isso aí? E ajuda demais E aí está aqui dentro, ó Amigo, 0800 724 2288 Ó, vamos chamar o seu Antônio para ele fazer uma... Alô, seu Antônio Elias, vem para cá É isso aí Faz 15 anos que eu tenho lutando aí com essa glicemia minha E agora faz dois anos já Que eu estou tomando o Gricoervas E está me fazendo um bem danado Eu gosto de tomar uma cervejinha Gosto de comer umas coisas diferentes Graças ao Gricoervas Tenho mantido a minha diabetes 95, 90 Sabe, posso até fazer umas extravagâncias Porque antes eu estava mantendo ela aí Mantendo 160, 170, né? Agora faz dois anos que eu estou adquirindo o produto E está só me fazendo bem Glicoervas, eu recomendo Depois desse depoimento bonito Seu Antônio Elias, que ele gosta de falar do Glicoervas Porque já está usando mais de ano Exatamente, agora nós temos uma super promoção aí CD novo do Teodoro e Sampaio E o novo do Marcelo Teodoro Que tem o negócio do Boteco Do Boteco, que bom Boteco 0800-724-2288 Comprou, levou Esse super sucesso do Marcelo Teodoro e do Teodoro e Sampaio 0800-724-2288 Ligue agora Brasil Você está sofrendo com artrite, artrose, arteriosclerose? Não sofra mais Pega o telefone, ligue agora e conheça o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Esse suplimento alimentar 100% natural Que vai tratar essa inflamação Fazendo com que as suas dores diminuam diariamente E você volta a ter mobilidade, não é Teodoro? Eu lembro que você sempre reclamava de uma dor no joelho Você que é atleta Exatamente, eu corro, pratico corrida de rua E infelizmente aos 36 anos fui diagnosticada com artrose nos dois joelhos Perdi a mobilidade, viu Teodoro, completamente Não conseguia levantar do carro Não conseguia subir uma escada Mas graças a Deus, já fazendo uso do Artiflex há mais de dois meses Eu estou assim ó, ótima Pratico as minhas corridas Tem uma vida ativa e absolutamente normal Corre pro telefone e comece você também O seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Ligue agora 0800 724 2288 Repita o telefone 0800 724 2288 E vamos pra promoção Pra 100 primeiras ligações agora na central de atendimento Esses dois presentes CD novo do Teodoro Sampaio E só sucesso do Marcelo Teodoro Corre pro telefone e aproveite essa promoção Comprou o Artiflex, ganhou esses dois presentes Pra você aí de casa voltar a ter uma vida móvel Movimentando o tempo inteiro Sem dores nas articulações, né Teodoro? Ligue agora Brasil De volta com amigos do Teodoro Sampaio Você de todo o Brasil curtindo a gente Muito obrigado Nós estamos no verão brasileiro, né? Verão Tá quente Se é um amigo do Teodoro Sampaio, é verão Verão Quem viver verão É isso aí É muito bom O que você tá falando agora há pouco Que eu retruquei um negócio bom Eu não tô lembrando Que nós estamos perfumados Um negócio Ah não, você tava Antes da gravação do programa Você passou um protetor solar Um bronzeador Pegar uma cor, né? Ah Ficar Ficar moreninho Tostado Porque do jeito que tava O sol tá É Meio rodrigado Bom Vamos lá Trazer o Marcelo e o Teodoro cantar? Ah, Marcelo Agora nós Marcelão Você vai cantar em cima do mar? É, não No mar não Nós estamos em cima do barco Eu sei, mas tá no mar Ah, isso É verdade Segura Amigos Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Agora estamos aqui pra falar desse produto sensacional L.A. O famoso seca-barriga da Botânica Brasil Olha, Poliana, agora é com você Tudo bom, Teodoro? Vamos conversar com as mulheres do nosso Brasil Que estão acompanhando o programa E que vivem tentando emagrecer Há quantos anos você tá nessa luta? Tenho certeza que já tá naquele famoso efeito sanfona De engorda e emagrece Faz dieta de tudo quanto é tipo e não tem resultado Você precisa ter um aliado na hora do seu emagrecimento O L.A. Pílula seca-barriga E o nome já diz tudo, minha amiga Ele vem pra ajudar você a secar a gordura mais difícil E a mais perigosa, hein? A gordura abdominal Então, tá sofrendo com a barriga? Maridão tá sofrendo com a barriga? Filha, nora, genro, sogra, não importa É um tratamento pra família toda Não tem contraindicação É 100% natural E ajuda você a emagrecer uma média de até 6 quilos na balança, Teodoro E isso em apenas 4 semaninhas de uso É um tratamento rápido e eficaz Porque age de diversas maneiras no seu organismo Sofre com ansiedade? Tem que tomar pílula e seca a barriga Sofre com o metabolismo lento? Poliana, já passei de 40, 50 anos de idade Já não consigo mais ter tempo pra fazer uma academia? Ou minha saúde já tá meio debilitada? Não consigo mais Você tem que tomar esse tratamento aqui, ó Que vai te auxiliar e ele vai acelerar o seu metabolismo E fazer você secar e reduzir sim Essa média de 5 a 6 quilos na balança Então, para com as desculpas Vamos parar de perder tempo Começar a perder gordura e eliminar a barriga já 0800-724-2288 E tem promoção especial pra você que liga já Não é mesmo, Teodoro? O novo CD do Teodoro e Sampaio com 22 sucessos E o novo do Marcelo Teodoro Emagrecer com saúde é nesse telefone 0800-724-2288 Ligue e aproveita a condição especial de pagamento Pra você que liga já Corre pro telefone Toda relação de amor merece ser bem alimentada Seu melhor amigo merece rações da Alpet Produzidas com carinho Cuidado E alta tecnologia Elas têm tudo o que cães e gatos precisam E tudo isso começa pela matéria-prima Escolhida cuidadosamente Analisada em laboratório E só depois liberada para a produção Ou seja, aqui na DauPet Os cuidados começam antes mesmo de produzir Com laboratórios próprios e técnicos especializados Realizamos diversas análises Visando melhor qualidade das nossas rações Desenvolvemos fórmulas essenciais à saúde dos pets Com proteínas, vitaminas, minerais e outros nutrientes E além disso, nossas ações têm sabor fantástico Aprovado pelos clientes mais exigentes Outro fator importante em nossa produção É a moagem perfeita da matéria-prima O que gera um alimento bem acabado e proporciona uma perfeita digestão Nosso controle de qualidade está presente durante todo o processo E agora, com o produto em sua forma final Ocorre a última chicagem antes de ser liberado para a embalagem Nos preocupamos em oferecer rações exclusivas Tanto para animais filhotes Quanto para adultos e idosos E assim, tratá-los como cada um merece Por isso, a Dalpet está entre as melhores rações do país Reconhecida no mercado E prestigiada pelos mais exigentes consumidores Rações Dalpet Porque tudo começa com uma boa alimentação De volta com amigos do Teodoro e Sampaio Diretamente de Itapema, Meia Praia Aqui em frente, o restaurante Eduardo Henrico Agora com o nome novo Half Beach Churrascaria, pizzaria e petiscaria Do meu amigo Aldevinho e toda a sua família Onde a gente é muito bem recebido Nesse dia maravilhoso que Deus preparou para a gente Esse povo bonito de todo o Brasil Dançando aqui com a gente, cantando as músicas Na nossa gravação aqui Recebendo o meu amigo Francisco de Paula Tudo bom, Marcelão? Como é que você está, queridão? Graças a Deus, melhor agora, né? Tudo na santa paz Rapaz, você trouxe uma caravana contigo aí, né? Tem uma caravana, rapaz Rapaz, mas o pessoal são tudo fãs do Teodoro Do Marcelão Coisa boa Grande abraço ao Ricardo, que sai presente O Edson, o João E também seu agenoricular O nosso Galo Neri também O Galo não conta, ele é café com leite Não, não pode É, ele e a Irene é café com leite O meu empresário, o Carlos O Carlos O Carlos, um abraço Vamos, Carlinho E um abraço, sabe a quem? O nosso grande amigo lá da tenda Boa Viagem Alcindo 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 Alcindo, Alcindo Alcindo, um abração para você Para toda a sua família aí, viu? Abraço Sempre onde a gente vai, ele está lá no show, lá perto, longe, ele vai Vai, vai Faltou o C aqui, viu? Show de bola Um abraço, dia 18 de fevereiro Estarei em Piratuba, num grande show municipal, dia 18 de fevereiro, numa terça-feira Grande abraço ao prefeitão Billy Um abraço Isso aí Estamos lá Eu vou falar da música nova Madrugada gelada Moda apaixonada Madrugada gelada Moda boa, hein? Moda boa, graças a Deus Tem o clipe também, né? Tem o clipe também Tem o clipe que eu vi lá nas redes sociais Já está, já está Graças a Deus a família está ficando feliz agora, né? Coisa boa Já está começando a andar Então é isso que a gente vem em busca Fazer os amigos do Teodoro para esbranjar Mas para toda a parte do Brasil É isso aí E vamos falar o telefone, né? Telefone 549-9974-286 Abração para todo o pessoal Olha o nosso amiguinho Que maravilha Aqui é assim mesmo Ele parece que sente o cheiro de quem gosta, né? É verdade Parabenizar você pelo trabalho novo Obrigado, Marcelo Obrigado A gente está acompanhando A gente sempre pode estar junto, né? Eu sei Falando até pelo WhatsApp e tal Sim, você é muito prestativo, cara Eu sempre acompanho Às vezes eu solicito Ô, Marcelão, manda uma vinheta para a rádio Tá lá Cara, dá cinco minutos O homem já está Temos que atender os amigos Faz a diferença Temos que atender os amigos É isso aí Vamos cantar a moda agora? De madrugada gelada, então Para todo o Brasil Aqui nos Amigos do Teodoro A Chagulha Que a moda é muito boa Amigos Você jurou Para mim Amor eterno Quando chega Se o inverno Estaria aqui Comigo Estou sofrendo Sentindo a sua falta Meu bem, já não me basta Só te ouvir por telefone Só te ouvir por telefone Estaria aqui Estaria aqui comigo A previsão É que essa madrugada Vai ser a vaga gelada De todo esse inverno Tô congelando Nesta cama fria Antes de olhar o dia Quero ver você chegar Estou sofrendo Sentindo a sua falta Meu bem, já não me basta Só te ouvir por telefone Esta distância Não impede o nosso amor Me traz logo o seu calor Vem me aquecer do frio Estou sozinho Carente de carinho Meu amor Dá um jeitinho E vem cuidar de mim Você jurou Você jurou Pra mim Quero ver você chegar Eita produto bom Ela seca a barriga Eita sucesso, né? Quando é coisa boa vira sucesso, né, meu Seudoro? Não é à toa que esse produto Tá há anos no mercado brasileiro Ajudando milhares de brasileiras A emagrecer Só pra você ter uma ideia São quase meio milhão De kits vendidos já Da pílula seca a barriga Eu sei É, então a gente vem pra ajudar Você que tá precisando emagrecer Você já ouviu falar em Lipar A mulherada já ouviu, viu? A gente adora Vamos lipar Vamos lipar a barriga Vamos lipar aquela gordurinha do tchauzinho E com a pílula seca a barriga Você tem sim o processo de lipase Que vai transformar todo esse excesso de gordura localizada Que tá aí no seu tchauzinho Que tá aqui, ó A gordurinha das costas Ou então a famosa barriguinha Aquela pochetinha Que tá ali há anos Não é verdade? A gente vai queimar essa gordura E transformar tudo isso em energia Então chegou a hora de você Passar por uma verdadeira transformação E lipar seu corpo todinho Quer emagrecer? Chegou a hora É só ligar no 0800 724 2288 E o mais bacana é Que você vai ter um tratamento em casa Saudável Que não tem contraindicação Não é medicamento Então você não precisa ir no médico Pra saber se pode tomar Não precisa, minha amiga Que não tem contraindicação Sofre com diabetes Hipertensão Tem algum tipo de doença Não tem problema Você pode sim aliar a sua vida Com a pílula seca a barriga Pra você conseguir eliminar Uma média de até 6 quilos na balança Em apenas 4 semanas, Teodoro Emagrecer com saúde É nesse telefone 0800 724 2288 Ligou agora Garante condição especial de pagamento Vai ter desconto Parcelamento em até 6 vezes sem juros E tem presente Qual que é o presente, Teodoro? 22 sucessos do Teodoro e Sampaio Inclusive a Mulher Chorona E o novo do Marcelo Teodoro Não perde mais tempo, hein? Liga já no 0800 724 2288 Não é mesmo, Teodoro? Ligue agora Meu nome é Maria Isabel Santos Eu sou de Maringá E quero mandar um alô lá pra minha turma Minha família lá em Maringá Pra Mandaguari E pra todos vocês aqui Desejando um feliz ano novo E feliz 2020 pra todos Uma coisa você aí de casa Tem que concordar comigo É muito bom ir na Havan E não tem como a gente não gostar De uma loja tão linda Organizada Com tanta variedade de produtos Não é verdade? Havan já está com mais de 140 lojas Em todo o Brasil E quer cada vez mais estar perto de você E quem tem o cartão Havan Tem muitas vantagens E condições especiais Para parcelarem até 10 vezes Sem entradas E sem juros Não paga taxa de adesão E nem anuidade É muito bom comprar na Havan Olha, roda aí o VT E vamos conferir as ofertas da semana Havan liquida tudo Desafio dos preços baixos Pra chegar ao primeiro lugar Preço baixo é É hora de economizar Com o Liquida Tudo Havan Neste fim de semana A Varimex contampa 2 litros de R$ 39,90 Por R$ 17,99 1 litro de R$ 29,90 Por R$ 12,99 Meio litro de R$ 24,90 Por R$ 9,99 Toda loja em 10 vezes Nas contas acima de R$ 500 Liquida Tudo Havan Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Estão recebendo aqui hoje no programa O meu amigo Capitão Rodrigues Em Itapema Ele comanda A área militar aqui em Itapema E eu chamei ele pra vir ao programa Pra gente falar Sobre a segurança aqui da região Sobre a cidade de Itapema E essa praia bonita Diz aí, capitão Boa tarde, Teodoro Boa tarde a todos Quero primeiro te parabenizar Pela programação, né? Obrigado Agradecer por você lembrar Sendo um programa Amigos do Teodoro Você chamar a Polícia Militar aqui Pra dizer uma palavrinha Quero dizer que Nós ficamos muito ilusoneados Dizer que a cidade de Itapema Sol maravilhoso Simar maravilhoso Uma das praias bonitas do Brasil Eu sempre Quando era criança ainda Meu pai é muito seu fã Obrigado É E acordava os domingos de manhã Pro almoço Da família Já ouvindo meu pai Ouvindo Teodoro e Sampaio Então eu quero Te desejar uma boa sorte Obrigado Porque competência e talento Você tem de sobra Nós estivemos Ontem fazendo uma gravação Em alto mar Você estava com a gente Muito obrigado pela cobertura Pela ajuda E pela paciência De tantas horas Que nós ficamos juntos Obrigado mesmo Nós aqui em Itapema Polícia Militar Quando tem bons eventos Claro nós somos parceiros Muito obrigado Então Feliz ano novo pra você Pra toda a sua equipe As portas do quartel Estão abertas pra você Pra sua equipe Pra que nos visite lá também Obrigado Que o dois mil e vinte Seja bom pra todos nós E você pode até pedir Uma música Do Teodoro Sampaio Que você falou Que gosta muito da música Pode pedir Cabelo Molhado Pode pedir Eu quero pedir então A música Cabelo Molhado Segura que a moda É muito boa Capitão obrigado Irmão Um abraço Amigos Amigos Peçando na vida Tentei chegar perto Mas na mesma hora Faltou a coragem O vidro escuro O vidro escuro no carro 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 O coração insiste em me apontar o dedo A culpa foi minha se hoje meu mundo acabou as cores Mesmo eu sendo um conselheiro de amores Só que no meu caso eu errei porque Tentei chegar perto mas na mesma hora faltou a coragem Com vidro escuro no vaso a brindagem Impede de ver quem está com você Você está sofrendo com artrite, artrose, arteriosclerose? Não sofra mais! Pega o telefone, ligue agora e conheça o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Esse suplemento alimentar 100% natural Que vai tratar essa inflamação Fazendo com que as suas dores diminuam diariamente E você volta a ter mobilidade, não é Teodoro? Eu lembro que você sempre reclamava de uma dor no joelho Você que é atleta Exatamente, eu corro, pratico corrida de rua E infelizmente aos 36 anos fui diagnosticada com artrose nos dois joelhos Perdi a mobilidade, viu Teodoro? Completamente Não conseguia levantar do carro Não conseguia subir uma escada Mas graças a Deus, já fazendo uso do Artiflex há mais de dois meses Eu estou assim ó, ótima Pratico as minhas corridas Tenho uma vida ativa e absolutamente normal Corre para o telefone e comece você também O seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Ligue agora 0800 724 2288 Repita o telefone 0800 724 2288 E vamos para a promoção Para 100 primeiras ligações agora na central de atendimento Esses dois presentes CD novo do Teodoro Sampaio E só sucesso do Marcelo Teodoro Corre para o telefone e aproveite essa promoção Comprou o Artiflex, ganhou esses dois presentes Para você aí de casa voltar a ter uma vida móvel Movimentando o tempo inteiro Sem dores nas articulações Até o Teodoro Ligue agora Brasil Estamos aqui diretamente de Itapema, Santa Catarina Oh terra boa essa Santa Catarina Aqui recebendo o nosso grande amigo radialista Ednei Santos Tudo bem Ednei? Tudo bem Marcelo Tudo na paz? Tudo na paz Rádio Jornal do Povo Curitiba Curitiba, não é? Capital de todos os paranaenses Com certeza Eu vi esse povo bonito aqui cantando junto com você Que coisa boa, né? Maravilha, não é? E que bom que tem um programa que nem o de vocês Que dá oportunidade aos novos artistas E também mostrando aquela gente que hoje não tem espaço na grande mídia, não é? Verdade No programa Amigos do Teodoro Sampaio e do Marcelo Tem esse espaço, não é? Obrigado pelo carinho Eu sei que tem a parceria lá dos nossos programas lá na emissora, né? Com certeza É... Teu programa campeão da audiência Baixa agulha que a moda é muito boa Baixa agulha que a moda é muito boa Tá bom Marcelo? Muito obrigado Deus abençoe Um abraço pra todo o pessoal de Curitiba Pessoal do Jornal do Povo lá A rádio E muito obrigado pelo carinho, viu? E o povo de Curitiba gosta muito do Marcelo Teodoro E gosta também do Teodoro e Sampaio, muito Você gostou da Boate Azul? Boate Azul, ficou muito bonita Então chama Boate Azul com o Marcelo Teodoro Então é o seguinte, gente Essa música aqui ficou bonita com o Marcelo Teodoro Vamos lá Baixa agulha que a moda é boa Boate Azul com o Marcelo Teodoro Amigos Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Azul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na Boate Azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo Tive que sair Saí de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que sou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir Minha dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo Tive que sair Saí de que jeito se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Muito vagamente me lembro que sou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul Estamos chegando para falar do Gricoervas Olha, nova fórmula Ainda o que era bom ficou melhor Gricoervas do meu amigo João Geraldo Tá bom, João? Tá na hora, tranquilo? Rapaz, olha que bonito Olha que bom Coisa linda, né? Roupa nova Fórmula nova Bom dia, Brasil Gricoervas é esse sucesso total de vendas Que você usa Que você recomenda, né Teodoro? Sim Há quantos anos aí Produtaço É agora com a fórmula incrementada Nós temos nele agora O feijão branco, Teodoro Você conhece o feijão branco? Conheço e gosto Então, o feijão branco tem um veículo Que chama faziolamina O que é faziolamina? A faziolamina, sabe o que ela faz? Nós introduzimos aqui no nosso Gricoervas Porque ela faz reduzir a absorção do seu carboidrato O que é o carboidrato? É o pão, é o macarrão É tudo É a bolacha Tem o carboidrato Nós introduzimos aqui numa fórmula de sucesso Para ficar melhor ainda Para você nivelar a sua glicose Liga lá no nosso 0800 724 2288 E conheça o Gricoervas De roupa nova De fórmula nova Mais potente Para nivelar a sua glicose Agora que ele vai deixar no jeito Agora que ele vai nivelar de vez E consulta o seu médico Converse com ele disso que eu estou falando para vocês aqui Amigo e amiga Gricoervas É o seguinte É um produto de sucesso absoluto É um produto com um índice de recompra fabuloso Não é isso, Teodoro? 0800 724 2288 E tem o quê? Tem brinde O CD novo do Teodoro Sampaio Do Marcelo Teodoro É isso mesmo E agora o nosso novo lançamento Que é o Loção Diabética Porque você sabe Você que é diabético tem a pele ressecada Chegou o fim da pele ressecada Liga 0800 724 2288 E conheça o nosso diabético Repita o telefone 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Liga 0800 724 2288 Liga 0800 724 2288 Liga 0800 724 2288 Liga 0800 724 2288 Liga 0800 824 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 2288 Via São Garcia. Diminuindo distâncias. Aproximando pessoas. Elia, o famoso seca-barriga, veio pra emagrecer você com muita saúde. Poliana. Tudo bom, meu querido? Fale dele. Vamos, vamos falar primeiro das doenças que o excesso de peso traz com ela. Hipertensão, diabetes, colesterol tá lá nas alturas. Então, para tudo que você tá fazendo, se hoje esse é o seu problema, com certeza você também está acima do peso. E olha só, só pra você ter uma ideia, o excesso de peso, a gordura abdominal, aumenta em 75% os chances de problemas cardíacos, Teodoro. Então, quando a gente fala em emagrecimento, você tem que prestar atenção, porque a gente tá trazendo pra você mais saúde, mais qualidade de vida. E sabe o que é mais bacana? Com um tratamento que é 100% natural, que não tem contraindicação e que tá no Brasil já há mais de 10 anos. É testado e aprovado por milhares de brasileiros e a gente quer ajudar você que hoje tá nessa luta. Tá tentando emagrecer e já tá com diversos problemas de saúde. O NA já foi feito o teste, o teste tá feito e foi comprovado. Exatamente, é resultado comprovado. Sabe quanto ele pode te ajudar a secar e eliminar na balança? Uma média de 5 a 6 quilos. Só pra você ter uma ideia, você consegue reduzir na linha da cintura até 5 centímetros de gordura localizada. Quer secar tudo isso? Quer eliminar até dois números do seu manequim e apenas 30 dias de tratamento? Tem que tomar iniciativa e correr já pro seu telefone. 0800 724 2288. Ligação gratuita. O frete hoje é por nossa conta. Tá esperando o quê? Você quer desconto? A gente vai trazer pra você também. E claro que tem promoção. Vai ter um brinde especial do Teodoro. 22 sucessos do Teodoro e Sampaio e o sucesso do Marcelo Teodoro, que é o boteco. Tá esperando o quê pra ligar, não é mesmo, Teodoro? Ligue agora. Tem que ligar. 0800 724 2288. Corre já pro telefone e aproveita. Preço, prazo, promoção. É só aqui com a Botânica Brasil com o Teodoro. Estamos de volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro e Sampaio. Hoje, nesta maravilha, aqui em Santa Catarina, aqui em Itapema, Porto Belo, é tanta bomba, bombinha, né Marcelo? É, aqui é uma região muito bonita, né? E na época do verão agora, o pessoal vem tudo pra cá, final de ano, começo de ano, passar o Réveillon. O Brasil tem muitos lugares bonitos, mas aqui é um dos bonitos. É, aqui é um lugar muito bacana, a gente quando vem aqui, a gente se encanta, cada vez que vem aqui tem muita gente bonita, muitas embarcações que ficam atracadas. Eu estava nas praias do sul, Itapema e Camboriú, ando na areia, eu caminhava. Vai sair agora? É? Você caminha na praia ou não? Também. Faz exercício? Eu e o Nicola, tudo bem. Ah, é verdade. Olha aí, olha aí, não vai junto. Ah, isso é uma beleza. Você vai acordar cedo, é uma coisa boa. Seis horas da manhã. Seis para as dez. E agora? Vamos mandar um abraço pro nosso amigo Otávio Closs. É um homem. Seja bem-vindo. É um homem. É um homem da Hits FM. É um homem trabalhador. Que dia que é o programa, Otávio? É de terça, quarta, sexta e sábado. Terça, quarta, sexta e sábado. Oito da noite. Oito da noite. Aí, isso. 91.3 de Tijucas. Tijucas, Santa Catarina. Para todo o Brasil. Aonde nós estamos todos os domingos das oito às dez. Isso. Bom. Amigos do Teodoro e Sampaio também está lá. Bom. Vou cantar mais uma moda agora. Canto. É uma homenagem ao meu amigo Otávio Closs e à família dele. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Canta o que você quiser. Baixa a goia que a moda é muito boa. Amigos. Eu tô gamado numa gostosona Ela me ama, eu sou louco por ela Onde eu tô, ela vem me agarrando Eu tô gostando de ficar com ela A gente sai sempre de mãos dadas Eu com a mão na perna fazendo carinho E quando a gente ama é pau a noite inteira Nos braços dessa menina eu fico molinho Tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais E tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais É um avião, é uma sereia Que me incendeia e não deixa eu sair Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais E tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais E tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais E tem que ver que judieira que ela faz comigo Tem que ver que judieira que ela me faz Ela me amassa, me esbacaça a noite inteira Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais Você está sofrendo com artrite, artrose, arteriosclerose? Não sofra mais Pega o telefone, ligue agora e conheça o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Esse suplimento alimentar 100% natural que vai tratar essa inflamação Fazendo com que as suas dores diminuam diariamente e você volta a ter mobilidade, não é, Teodoro? Eu lembro que você sempre reclamava de uma dor no joelho, você que é atleta Exatamente, eu corro, pratico corrida de rua e infelizmente aos 36 anos fui diagnosticada com artrose nos dois joelhos Perdi a mobilidade, viu, Teodoro? Completamente Não conseguia levantar do carro, não conseguia subir uma escada Mas graças a Deus, já fazendo uso do Artiflex há mais de dois meses Eu estou assim, ó, ótima, pratico as minhas corridas, tenho uma vida ativa e absolutamente normal Corre pro telefone e comece você também o seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Ligue agora 0800 724 2288 Repita o telefone 0800 724 2288 E vamos pra promoção, pra 100 primeiras ligações agora na central de atendimento, esses dois presentes CD novo do Teodoro Sampaio e só sucesso do Marcelo Teodoro Corre pro telefone e aproveite essa promoção Comprou o Artiflex, ganhou esses dois presentes Pra você aí de casa voltar a ter uma vida móvel, né, movimentando o tempo inteiro Sem dores nas articulações, né, Teodoro? Ligue agora Brasil Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil curtindo a gente Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo Brasil inteiro curtindo nosso programa Nós vamos agora esse ano de 2020 para o 15º ano de programa, 15 anos, vai debutar, nós temos que dançar a valsa Nós temos que ensaiar pra dançar a valsa Graças a Deus É um grande prazer estar aqui com o Teodoro, com o Marcelo, esses grandes amigos e parabenizá-los pelo trabalho nesses anos todos Com certeza são mais do que talentos, hoje são cidadãos itapemenses É um prazer estar aqui e convido a todos para que venham a Itapema, Santa Catarina, conhecer as belezas Hoje estamos aqui no Caixa Dasso Aqui é Porto Belo, né? Aqui é Porto Belo Porto Belo Mas é tudo unido É, tudo junto e misturado, como diz Vamos falar os horários de programa que você tem na Ritz FM Ritz FM 91.3, Tijuca, Santa Catarina, Brasil Toda terça, quarta, sexta e sábado, 8 da noite Tocando as reinhas, as do baú, os anos 70, 80, 90 e 2000, as nacionais e internacionais Inclusive um quadro especial, né? Que não podia deixar de não conter o programa Que é onde tocam as melhores do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro Um quadro especial, no mínimo quatro músicas Com todo o talento desses amigos artistas Obrigado, irmão É, Otávio, obrigado pelo carinho Você, toda vez que a gente... O Otávio, na verdade, eu conheci o Otávio Eu vim fazer divulgação em Santa Catarina E ele tinha um jornal, né? Era o seu jornal Isso E aí eu fui gravar um programa de televisão Acho que era do SBT Exatamente E o Otávio Clóvis estava lá E a gente acabou precisando lá E quando a gente precisa dele, ele está pronto a servir a gente Acabou com o bom É, Gaúcho Sou natural de Rosário do Sul Lá próximo do Uruguai, Ribeira Mas estou... Hoje sou Cataúcho Desde 2008 assumi aqui Cataúcho Cataúcho Mais Catarina do que Gaúcho Vamos cantar mais uma É o Teodoro Sampaio Moda nova, moda nova Segura É do repertório novo já, viu? Segura, que a moda é boa Arquivos Você pode perguntar Para quem você quiser Quem está bebendo mais Se é o homem ou a mulher Na pesquisa que eu fiz Todo mundo bate o pé O homem ficou pra trás Quem bebe mais é a mulher Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Não tem mais o que falar Mulherada tá com tudo Se não tem copo na mesa Elas bebem de canudo No banzinho e na balada Mulherada é o que mais tem Bebe quando está sofrendo E se não tá, bebe também Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Quem tá sempre na balada Fala com toda a franqueza Na mesa da mulherada Rola o uísque e cerveja Chega o fim de semana Já começa a bebedeira Mulherada tá ligada E bebe a noite inteira Bebe, bebe Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe Como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na cuela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na goela Bebe, bebe, como bebe essa galera Só não bebe a latinha Porque não passa na goela Chegamos ao final de mais um programa, amigos do Teodoro Sampaio Muito obrigado pelo carinho A audiência de todos vocês Um abraço do Teodoro, um abração do Sampaio Fiquem com Deus E até o próximo programa, se Deus quiser Um abraço a todos vocês Muito obrigado pelo carinho Esse programa de verão Um programa especial aqui direto do Caixa D'Aço Porto Belo, Santa Catarina Itapema, Bombas e Bombinhas Essa região maravilhosa Todo o povo catarina Que sempre nos acolhe com muito carinho Muito obrigado Agradecer a família Cabral Que nos recepcionou Nos trouxe aqui também E obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando o nosso programa Semana que vem tem mais Amigos do Teodoro e Sampaio Tchau gente, até lá Se Deus quiser Muito obrigado Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil Tchau Tchau